Esse é o DJ Leon Original, tá ligado? Tu vai sentar pro traficante, tu vai sentar pro gerente Tu vai sentar pro campana, tu vai sentar pro abastece Então senta vagabunda pros menor na 17 Então senta vagabunda pros menor na 17 Tu vai sentar pro traficante, tu vai sentar pro gerente Tu vai sentar pro campana, tu vai sentar pro abastece Então senta vagabunda pros menor na 17 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 É que a loirinha do olho azul, sentando me satisfaz A loirinha do olho azul, sentando me satisfaz Que ela fode, 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 fode demais E é que a loirinha do olho azul, sem tanto me satisfaz A loirinha do olho azul, sem tanto me satisfaz Que ela fode, 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 fode demais Esse é o Didi Leão original, tá ligado Esse é o Didi Leão original, tá ligado Esse é o Didi Leão original Esse é o Didi Leão original, tá ligado 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 Esse é o Didi Leão original, tá ligado